Tio, o senhor tem cocada de coco da boa aí? Tenho! Esse doce quebra-queixe, fininho, fininho, não é quase nada. Uma ou duas mordidas, dependendo da pessoa, acabou o doce, acabou. Dois reais que você pagou, né? Acabou! Eu tenho essa que é de coco. E tem também essa cocada aqui, que ela não tem coco, que ela é de amendoim. E também é dois reais, essa vem mais um pouquinho, né? E tenho também as cocadas de leite, que não tem coco nem amendoim, é de leite. Mas essas tem, mas ainda vai chegar, porque não tem na banca aqui ainda não, tá? Vai, acabou, vai chegar ainda. Viu? É assim.